Após Michael e Alexandro, Flamengo prepara anúncio do atacante equatoriano Gonzalo Plata. Marcos Braz chega a Londres. Carlos Alcaraz fará exames médicos. Clube emite nota oficial desmentindo o jornal. Há verdade sobre Andrés Pereira. E Vitor Hugo está fora do jogo e aguarda sinalização para embarcar para a Europa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos. Ajudem muito o nosso canal diretamente da concentração do Flamengo. Grão até o Estela Mares. Daqui a pouco tem a chegada do Mengão, que ficará concentrado aqui para o confronto de amanhã contra o Bahia. Nove e meia da noite. É o primeiro duelo decisivo das quartas da Copa do Brasil. Você terá todas as informações nesse vídeo. Um grande abraço e, desde já, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos falar de mercado da bola, porque está muito agitado no Mengão esse mercado da bola. E o Flamengo aparou as arestas e está muito próximo de anunciar a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. Restam alguns detalhes, mas o Flamengo já superou a maioria dos obstáculos. Está 99% certo, tá, gente? O Flamengo que vai pagar 3 milhões e 800 mil euros. Isso aí, convertendo para o Real, dá 23 milhões e 200 mil reais por 50% dos direitos econômicos do atacante equatoriano. Com a possibilidade de adquirir uma fatia maior, conforme o cumprimento de metas. Então, tudo certo entre Flamengo e Gonzalo Plata. O equatoriano, que vai ser liberado pelo Al Saad do Catar. É mais um reforço, depois de Michael e Alexandro. Agora, Gonzalo Plata, praticamente certo. O Flamengo encaminhando a contratação do atacante equatoriano. E tem mais, hein? Tem mais no mercado da bola. Deixa eu trazer aqui a informação sobre o Carlos Alcaraz. Porque o Marcos Braz, ele fez uma postagem em suas redes dizendo o seguinte. Londres, pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, o dirigente chegou a Londres para resolver todas as questões com o argentino Carlos Alcaraz. A maior compra da história do Flamengo, ultrapassando os 120 milhões de reais. E o detalhe é o seguinte. Ele vai realizar exames e pode ser anunciado a qualquer momento. Isso mesmo. Realiza exames, assina contrato. E o Flamengo, através das suas redes sociais, vai anunciar a contratação de mais um atleta. O meio argentino Carlos Alcaraz, que já está se despedindo do Southampton. Ele tem viagem prevista para o Rio de Janeiro até quinta-feira. A viagem dele é até quinta, portanto, para se apresentar ao Ninho Durubu. Ele será apresentado, obviamente, na sala de coletivas de Jorge Lau. Então, teremos aí mais um reforço nesse quarteto que o Flamengo prometeu nessa janela. O Michael já chegou, o Alexandre está chegando no Rio de Janeiro a qualquer momento. Temos também aí o Carlos Alcaraz e o Gonzalo Plata. Então, muito importante informações sobre o mercado da bola do Flamengo, reforços e tudo mais. E aí, por isso, o meia Vitor Hugo não viajou aqui para Salvador. O Flamengo já está chegando. Ele está prestes a ser incluído na negociação por Carlos Alcaraz. O jovem, então, aguarda a sinalização para poder se transferir para a Europa e embarcar para a Inglaterra. Lembrando que o Flamengo colocou nessa negociação com o Southampton um empréstimo de Vitor Hugo com a opção de compra no valor de 8 milhões de euros. Por isso, o garoto foi cortado desse jogo da Copa do Brasil, porque ele está aguardando uma sinalização positiva do Mengão para embarcar e definir o seu futuro nesse empréstimo envolvido na operação de Carlos Alcaraz. Tem mais uma informação aqui. Vamos falar do Andrés Pereira, porque o Marcos Braz está em Londres e o Andrés Pereira está lá na Inglaterra, está jogando no Fulham. E aí, o que acontece? Muita gente hoje postou que o Flamengo estaria comprando o Andrés Pereira, ou seja, trazendo o Meia de volta. E não é verdade. A gente apurou. Não procede a informação de que o Flamengo está contratando o Andrés Pereira. Ele está muito bem por lá. O Fulham recusou uma proposta de mais de 20 milhões de euros por ele. joga muita bola lá no time inglês. Então, não procede a essa informação de que o Flamengo está trazendo o Meia Andrés Pereira. Tá, gente? Então, viralizou. Eu não ia nem falar sobre esse assunto, mas como muita gente me perguntou nas redes e também no direct, Rafa, é verdade? Procede? Porque viralizou essa informação do Meia Andrés Pereira, que jogou no Flamengo. Ficou marcado. Muita gente sabe. Não preciso nem repetir aqui o porquê. Mas não procede, gente. Zero. Não existe essa possibilidade do Flamengo contratar o Andrés Pereira. O Flamengo trazer o Andrés agora de volta, porque ele está jogando em alto nível lá na Premier League. Então, não procede. Zero chances para o torcedor não ficar aí com nenhuma dúvida. É fake, tá, gente? É fake. Bom, vamos falar aqui da nota oficial do Flamengo. Desmentindo o Jornal Globo, o Flamengo emitiu aí um comunicado sobre a matéria do Jornal Globo. Quem assinou a matéria foi o jornalista Diogo Dantas. O jornal, na matéria do Diogo Dantas, afirmou que o Flamengo está contando aí com a ajuda dos empresários. Juliano Bertolucci e Kia Jorabixian, por conta aí dessa situação envolvendo os reforços do Flamengo no mercado da bola. Então, não é verdade. O Flamengo negou essa informação e afirmou que os empresários não estão envolvidos em nenhuma das negociações em curso, como as de Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz. O Flamengo está negociando sozinho, Marcos Braz e Bruno Spindel. Portanto, tivemos aí a nota oficial do Clube de Regatões do Flamengo citando o nome do jornalista Diogo Dantas e o nome do jornal O Globo. Portanto, não procede zero que o Flamengo está tendo ajuda aí dos empresários Juliano Bertolucci e Kia Jorabixian. Então, só para trazer aí todas as informações para o torcedor rubro-negro, o Flamengo que está chegando daqui a pouco, foi montado aqui um esquema muito importante e um esquema especial. A imprensa não terá acesso à chegada do Flamengo pela primeira vez em muitos anos, porque o hotel aqui, o resort, não conta aí com essa estrutura para receber a imprensa. apenas os hóspedes terão aí o privilégio de ver a chegada do Flamengo, criar algum tipo de conteúdo, filmar, eu não sei nem como é que vai ser essa situação, mas assim que a gente tiver qualquer novidade, a gente passa para o torcedor rubro-negro e vai também tentar trazer nas nossas redes para o torcedor. Então, a imprensa está bem isolada, quase que do lado de fora do resort. Jogadores, a gente não sabe ainda qual será a entrada, pode ser uma entrada alternativa, está todo mundo aqui, eu que fiquei hospedado e o Flamengo que mudou o hotel em cima da hora, o Flamengo não costuma ficar nesse hotel, aliás, tem muitos, muitos anos que o Flamengo não fica hospedado aqui. A gente pegou essa reserva por ser ao lado do hotel que o Flamengo fica, inclusive quando o Mengão jogou contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro recentemente, não ficou aqui, ficou em um hotel do lado e a gente pegou aqui, mas para ficar próximo do Flamengo e acabou que o Flamengo mudou de última hora e acabou ficando aqui. Então, a gente está aguardando a chegada do time que ficará concentrado para o jogo de amanhã contra o Bahia pela Copa do Brasil. Você que está chegando aqui no nosso vídeo, é muito importante o seu like, é muito importante a sua inscrição, é muito importante você ativar o sininho para receber qualquer tipo de notificação, seja de vídeo, seja de live, com informações do nosso Mengão. Bola rolando amanhã, Copa do Brasil é decisão, mas tem muita coisa acontecendo do mercado da bola, porque o Flamengo corre contra o tempo para anunciar logo os reforços e poder inscrevê-los nas competições. Tem a Libertadores da América, tem a Copa do Brasil, o Flamengo pode inscrever novos atletas para a Libertadores para enfrentar o Penharol nessa fase de quartas de final, tem aí a Copa do Brasil, o prazo é curto e tem também o Campeonato Brasileiro. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!